O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de entrevistar pela primeira vez o agricultor, técnico agrícola, pessoa envolvida na produção de agricultura, seja agricultura familiar e orgânica. Estou falando do Sr. Ayres Niedzevski. Afinal, ele é uma pessoa que conhece passo a passo da importância da boa agricultura. Meu caro Ayres, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afilhada à TV Cultura do Brasil. É uma grande alegria, uma gratidão estar aqui, passando essa mensagem, essa prosa contigo, né, professor Aloysio, que é uma satisfação para mim. E fico agradecido que os telespectadores vão ter várias informações necessárias para o seu cotidiano da vida. Eu tenho certeza absoluta, porque muitas pessoas se conhecem, meu caro Ayres, na cidade da feira, com sua esposa, Ana Madalena, enfim, envolveu os filhos, a família, netos, né, sempre ali a família realmente trazendo produtos para gerar saúde e longos anos de vida. Mas antes de nós entrarmos específico no assunto, que é a agricultura, mas agricultura familiar e orgânica, nós vamos conhecer um pouquinho melhor quem é esse Ayres. Quem é essa pessoa? Alguns conhecem vista, alguns já viram falar. Afinal, o senhor é muito conhecido no mundo da agricultura, aqui, não só na nossa região. Mas vamos começar pelo seguinte. Quem é esse garotinho, Ayres, onde nasceu, nome dos pais, os irmãos, por gentileza? Sim, eu sou o Ayres Nidjelski, né, desde pequenininho, né, agricultor, né, lá na Roça, né, criado aí num cestinho de balaio, naquela época, nascido lá no município de Canoinhas, né, comunidade de Serra das Mortes, né, com meus pais já hoje em memória, né, Paulo Nidjelski e Marta Nidjelski. Chegamos a Portunião em 1969 e aí, é, trabalhamos com a família, lá veio eu e mais dois irmãos, né, o Ed e o Célio, né, o Ed faz feira junto comigo aqui em Portunião, né, e o Célio também mora na unidade de produção, né. Constituímos essa unidade de produção, trabalhando ali, e nesse sentido fomos aí devagarinho crescendo e estamos aí até hoje, né. Muito bem, já deu para identificar. Me diz uma coisa, meu caro Ayres, fale um pouco em relação à tua formação educacional, que hoje o senhor detém um vasto conhecimento, não só através da questão empírica do trabalho, mas o senhor tem argumentações de ordens científicas em relação ao que é uma produção de uma agricultura saudável. Nos fale dessa formação educacional. Sim, eu, assim como o meu pai tem a unidade de produção pequena, né, Então, é, os três irmãos ali não daria para todo mundo ficar naquela área para produzir, né. Então, o pai disse, ah, Ayres, você tem que estudar, você tem que ser um agrônomo, né. E aí, é, nos primeiros anos eu fiz o primário, né. Muito seriano? É, o básico ali no pintado, né. Vim de Canoinha, já fiquei seis meses na escolinha lá, ainda andando descalço, de pezinho, né, porque era longe, né, uns dois quilômetros para ir na escola. E daí, aí, no pintado eu fiz o primário, né. E com 12 anos de idade, né, ainda não existia, ainda o asfalto na velha 280, lá em 1972, o pai me mandou eu lá para o colégio agrícola, em Canoinhas, né. Tinha o ginásio moderno, né. E aí, é, fiquei quatro anos lá e mais o... Daí já iniciou o técnico em agropecuário, né. Eu fui a quarta turma que me formei em técnico agropecuário em 1980, em Canoinhas, né. A partir dali, voltei a Porto União, né, comecei a trabalhar um pouco até nos sindicatos trabalhadores rurais, né, e aí comecei a iniciar uns cursos na FAF, né, de geografia. Ligado ao solo. Ligado, sempre conheci nesse sentido. Sim. Que eu via meu pai trabalhando tudo, mas eu não usava produto químico, nada, os dois cavalinhos, aradinho, fazia lavoura, né, nós vendia pepino com bicicleta na cidade e trazia charretinha, né, de um cavalo, trazia aqui para a cidade, no bairro Santa Rosa, por ali, né. E eu digo, mas eu tenho que cuidar melhor disso, fazer isso produzir melhor, né. E eu fui no colégio aprender e lá já começou a iniciar aquela tecnologia nova, né, plantio direto, adubos e químicos e eu não concordava muito com aquilo, né, e voltei para isso para cá, né, e a partir dali eu digo, não, eu vou estudar melhor isso, né, né, aí me apareceu na época do prefeito Hilário Sander e Alexandre Pucina, um curso lá em São Paulo na Fundação Banquita do Ocada sobre agricultura natural. Fui lá, fiquei três meses, fiz, né, de lá voltei, fui para o Rio Grande do Sul fazer mais um curso no centro ecológico lá de agroecologia e aí eu fui para o Rio Grande do Sul, vários locais aqui do estado do sul onde tinha questão de agroecologia e eu estava lá, né. Então, diversos encontros, seminários, palestras, o senhor frequentou tudo. Eu que tinha, tenho mais de 60 cursos em agroecologia, né, com certificado, tudo e na época, às vezes, nem tinha certificado, só um papel assinado lá, mas o que vale é o conhecimento, a busca disso aí. E eu me inspirava muito nas pessoas mais antigas, nas pessoas de idade lá. A vovó lá que põe uma cinzinha na couve-flor, né, para atropelar os bichinhos, eu achava aquilo interessante, né. Digo, como é que, para que pôr veneno, né, só com uma coisinha simples resolvia o problema, né. E eu pesquisava isso e até hoje eu sou um agricultor, né, e pesquisador, né. A minha unidade de produção, né, que tem 14 hectares e meio ali com 2 hectares só de lavoura, né, com mais de 60 tipos de planta. Então, eu cuido de uma, faço experiência, perco, né, bastante coisa, ganho, né. E até hoje eu ganhei bastante, né, e estou muito feliz com a minha família, né, lidando nisso. É compensador, então. Vale a pena, vale a pena. É de arrepiar, né. Isso, com certeza. Mas é uma bela história, é um bom exemplo. É um legado maravilhoso que o senhor está deixando para aqueles que são jovens e se interessam em produzir alimentos de qualidade. O senhor falou família. Eu quero que o senhor fale um pouquinho agora da sua constituição da sua família. Por gentileza, eu sei, a gente tem nota ali na feira, que eu já mencionei, a família está unida ali, estão realmente empenhados, produzindo, explicando, falando. Me fala da família que o senhor constituiu. Sim, nós temos, a família é a base, né. E após, assim, 1983, aí quando eu fiz o vestibular para entrar na FAF, né, para ir no vestibular eu conheci a Madalena, né. Fomos juntos, era vizinha aqui, eu morava um pouco com a minha avó na cidade, né. E aí, digo, vamos juntos para o vestibular. E aí conheci ela, passamos o vestibular, depois teve o trote lá, né, nós juntos e continuamos e começamos a namorar, uns dois anos depois casamos, né. Estou há 37 anos casado com Maria, Madalena e o Zach Nidzelski, né. Tivemos um filho, o Juliano, que está até hoje junto com nós na agricultura, né. Trabalha junto com, na produção, leva produtos aqui de Porto União, a Joinville, né. E só esse filho, né, e ele teve aí, no primeiro casamento, três netas, né. Maria Eduarda, Ana Luísa, né. Maria Eduarda, 16 anos, Ana Luísa, 15 e a menorzinha agora com 5 anos, né, a Ana Luísa, né. E agora, com o segundo casamento dele, tem mais a Nora, né, a Larissa, com mais um netinho aí de um ano e quatro meses aí. E pessoal envolvido junto, né, estamos junto ali, né, desde a produção até na organização, até na venda e assim vai. Muito bem, quer dizer, todos realmente trabalhando em prol da agricultura. E a gente percebe que vocês semanalmente estão fazendo a feira, mas as atividades são inúmeras de você, da dona Madalena, vocês também estão atrelados à empresa KINAP, meus amigos, quero me dar um abraço para eles, sempre lutando, pesquisando. O Gilberto foi meu aluno, sempre foi uma pessoa interessada, o Paulo, meu amigo, a gente até trabalhou no período de teatro do Contestado. São pessoas de empenho, determinação. E vocês têm uma parceria, né, Ayriss? Sim, sim, são meus amigos e trabalhamos juntos até nessa pesquisa, né. De equipamentos aí, né, a questão, né. O principal, né, temos vários equipamentos pequenos que nós desenvolvemos para a agricultura familiar, para facilitar o serviço, né. Como aquela enxada Madalena, agora estamos desenvolvendo... Por que Madalena? Coincidência, o nome da tua escola? É que, na realidade, a empresa, assim, ela trabalha no sentido de colocar mais emoção no equipamento. Ah, é? Se você falasse só enxada, é normal, todo mundo tem, né. Sim. Agora enxada Madalena, já me perguntou o porquê, né. Então tem essa emoção, né, que a pessoa, ela gostava desse tipo de enxada e tudo, e nós desenvolvemos e... Ela participou da tecnologia da nova enxada, né. Porque tudo que a gente desenvolve equipamento, a gente não sabe se o outro vai aceitar ou se está bom, né. Então se desenvolve equipamento e coloca como experiência para o pessoal experimentar. E aí vai vendo os defeitos, as questões e a gente vai melhorando. Até sair uma coisa que a pessoa goste, que funcione, né. Que beleza. Então, homenagem à Madalena, que se adaptou bem à nova tecnologia Madalena. Isso está aí. Muito bom. Bacana. Meu caro Aires, está super interessante essa conversa, é esclarecedora. E é bom a gente conhecer as raízes daqueles que acreditam na transformação, visando o bem comum. Isso que é importante. Eu lhe pergunto o seguinte. Nos fale dos cargos de expressão que foram relevantes que o senhor exerceu e exerce até hoje. Mas o senhor vai me responder sobre esses cargos no segundo bloco. Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer um intervalinho e depois o senhor já vai nos falar das suas atividades relevantes. Certo. Estamos apresentando o programa Caminhos da Universidade. E hoje é a presença desse cidadão, agricultor, técnico agrícola, conhecedor científico através de inúmeros cursos sobre a verdadeira agricultura que deve ser consumida, os produtos, pelo ser humano. Porque vai dar saúde e vai dar longa vida. É rapidinho. Já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminhos da Universidade. E hoje é a presença deste agricultor, técnico agrícola, conhecedor da verdadeira agricultura, o senhor Aires. Mentiu alguma coisa ou fui verdadeiro? Estamos aí nesse processo, né? A gente, às vezes eu falo das qualidades, que todos nós temos defeitos e qualidades. Eu preciso incentivá-lo para o senhor continuar produzindo, falando das qualidades e também falando dos defeitos. Por enquanto, não me falaram nada dos defeitos. Então, eu falo das qualidades. Eu falo, ah, mas é demais, professor. Não. Foi o que me falaram. Então, não é rasgação de seda. É o que o senhor produz, é o que o senhor faz, é o que o senhor abraçou e colocou como vida, não só para o senhor, para a família, para proporcionar longa vida aos consumidores, à população geral. Meu caro Aires, lhe perguntei em relação às atividades relevantes que o senhor considerou que fez até hoje e faz. Por gentileza. Pode ficar à vontade. Na verdade, sim, professor. Se for comentar, é uma história longa, porque para tudo isso acontecer, aquela função que a gente exerce, tem um processo antes, né? De formação, de capacitação, de organização, né? Então, foi nos meus estudos, no meu aprendizado, foi no processo, assim, das atividades para elas virem e eu saber como conduzi-las. E eu, num primeiro momento, fui fundador da associação da fruta. Antes da fruta, nós fundamos até a rede Ecovira da Agricologia, que é a certificadora hoje participativa, né? Constituição do Sindicato da Agricultura Familiar, né? Sempre eu iniciava como presidente, uma questão, né? Mas, nos anos seguintes, eu organizava para os agricultores irem assumindo, né? Daí, a cooperativa, a constituição da cooperativa, mais à frente, né? Mas, antes disso, então, a gente tinha essas experiências de trabalho, né? Como produção de campo de semente de milho, de feijão e organizar os grupos de agricultores, né? E aí, eu tinha um amigo meu, né? A Nésio Acunha Mais, que acho que conhece. Sim, foi professor no cursinho nosso. Isso, né? E ele, né? Tinha uma ONG aqui em União da Vitória, uns tempos, a SPTA, que trabalhava nessa linha. Nós resgatamos mais de 150 tipos de semente de milho e mais de 80 de feijões dos agricultores, né? Então, a gente trabalhava junto, sim, né? E ele, né? Na época, daí, a Prefeitura de União da Vitória, em 96, né? Queriam que eu fosse trabalhar lá, né? Digo, mas eu trabalhar na Prefeitura e coisa, não era meu... Digo, foi meio-dia, né? Ou dividiu o tempo. Foi dividiu o tempo. Fui meio-dia, depois o dia inteiro, às vezes sábado e domingo. E fui diretor da Secretaria da Agricultura em União da Vitória e daí, por um período, Secretário da Agricultura, né? E nesse tempo, então, a gente desenvolveu, fez o crescimento da agroecologia aqui na região, né? Nós organizamos alguns grupos em União da Vitória, né? Tinha cinco grupos em União da Vitória e alguns em Porto União. E, com ali, nós já pegamos o caminhãozinho da Prefeitura, carregamos de produtos, de produtos, de cebola, de tomate, de batata salsa e levá-los a Curitiba, né? Produtos daqui? Pra Curitiba. Curitiba. Algum lugar específico lá ou não? Daí tinha uma associação, a OPA lá, tem, existe até hoje, né? São parceiras nossas, uma cooperativa, que ela colocava e distribuía nos mercados. Nós entregávamos em 20 lojas, o Mercadorama, na época, né? Deram uns tombo, né? Nós também, aí, porque a venda era grande, nós não conseguíamos, às vezes, colocar tudo e vai e sabe como é que era a lógica do mercado, na época, né? E aí a gente apanhou bastante várias coisas e foi de igual, mas estamos perdendo produto lá e aqui não. Aí organizamos as feiras aqui no município, em 97, 98, foi o início das feiras aí nos nossos municípios. Olha, que história bonita. Então, se hoje as feiras que fornecem produtos para a população de Porto União Vitória região, exatamente foi através da dação dos senhores, inclusive o Anésio, né? Vou deixar um grande abraço. Faz muito tempo que eu não vejo o Anésio. Sei que é uma pessoa também dedicada. Então, através da cabeça de vocês, desse grupo de pessoas, é que hoje estão as feiras aí. E nós precisamos, até falar em feira, é preciso talvez dar condições de lugares assim adequados, né? Para que se possa ter até uma feira permanente de revezamento, como nós temos ali em Porto União, já um lugar fixo, né? E se reveza ali aquele espaço. O Anésio Vitória, acho que está nesse caminho também, acho que só ganha com isso a população. Então, toda a população é beneficiada e os gestores públicos também deixam a sua marca através de uma feira muito bem organizada, com revezamento de agricultores, conforme o dia da semana. Muito bem, excelente. Deu para ter realmente uma ideia das suas atividades e como iniciaram as feiras. Meu caro Aires, nos fale sobre agricultura familiar, por gentileza. Pois, olha, o nome disso já familiar, né? É com a família, né? É a mão de obra utilizada principalmente da família. Hoje, eu chamo de pequeno agricultor, tudo. Eu, a minha visão assim é agricultor familiar, né? Nós produzimos aí 70% da alimentação que está na mesa do consumidor, vem de um modo ou do outro da agricultura familiar, né? Então, em relação a verduras, frutas, né? A maioria é o pequeno que produz, né? E ser agricultor familiar, né? É ser a pessoa ali que está lidando com o cuidado, né? Com o cuidado do solo, da água, da natureza, né? Com o cuidado, né? Com o que você vai fazer, né? Porque o consumidor chega lá na ponta, tem um alimento bom, puro, limpo, né? E nós ainda aqui temos a questão mais forte, assim, que é desde o início da nossa luta, da nossa vontade, da nossa dedicação, é de ser agroecológico, né? Tem agronegócio, agrofamiliar, agroecológico, agricultura familiar, né? Então, agora é a moda, né? Do agro, né? Que é importante, né? Para o desenvolvimento da nação, do país, é muito importante, né? Para você ter ideia, tem estados que em 10, 15 anos vão ser mais de 80% com produção orgânica, né? Hoje tem certificação orgânica, né? Tem empresas grandes produzindo orgânica, né? Aqui em Porto União tem uma empresa que produz 500 toneladas de ração orgânica por mês. Ração orgânica. Que entrega na região aí do litoral catarinense para fangos e tudo, né? Certificado, tudo direitinho, né? É, aí, então tá, né? O agronegócio também está entrando na questão da agroecologia e da sustentabilidade, né? Mas nós, da agricultura familiar, em Santa Catarina, somos 1.502 agricultores certificados, né? Somos 800 só da nossa certificadora, Rede Ecovida de Agroecologia, que eu faço parte, sou um dos coordenadores do estado, né? Sou coordenador da Rede Ecovida no estado de Santa Catarina. E mais participo da CEPORG, que é a Comissão da Produção Orgânica do estado de Santa Catarina, com várias entidades, né? Civis e públicas, né? Que fazem parte na discussão desse processo da organização da agroecologia. Então, a agricultura familiar é isso, né? É nós, agricultores organizados, que principalmente precisamos ter um sindicato que olhe, e por isso que seja forte, né? Precisamos ter as cooperativas que trabalhem nesse sentido, né? Que deixem a renda lá para o agricultor, né? Que o mais importante é o agricultor ter renda, né? Ele não gosta de sentar numa reunião, ficar dois, três dias fazendo curso e estudando. Ele fica um tempo ali para aprender o que dá, para ver se ele tem a condição da renda. Se melhorou a renda para ele, ele está junto, ele está na organização e a organização fica forte. Muito bem. Para ser considerado uma agricultura familiar, a relação entre o homem, que é a família toda, e o meio ambiente, ele tem que ter alguns fatores que devem ser levados em consideração, as nascentes, a questão da mata natural, o processo de criação de animais, o sistema desenvolvido na lavoura, ele tem que preencher uma série de quesitos para ser considerado um agricultor familiar, né, Iris? Olha, hoje o agricultor familiar tem vários sentidos como ele está usando a sua unidade de produção, né? Tem um agricultor familiar que ele tem uma área até maior. O que que se considera um agricultor familiar? Ele tem uma unidade, os módulos fiscais lá, né, 4 até 4 módulos fiscais, que são 50, 60 hectares. Então, é um agricultor familiar, né? E aí, o que cada um tem a sua diversidade de produção, né? Porque hoje tem agricultores que estão mais num ramo de produção, digamos, no leite, no fumo, até na soja, no milho, né, e na criação de animais, né, no suíno, nas aves, né, que a agricultura familiar produz basicamente mais de 50% disso, né? Algumas culturas até mais, mandioca, feijão, até 80% mais, né? E aí, e tem nós que estamos aí com a menor área, né, com a produção de verduras, frutas e cereais, né? Mas todos têm que obedecer alguns segmentos para estarem enquadrados. Ótimo. Meu caro Aires, o que é a produção orgânica? Se nós estamos realmente direcionados a ser produtor orgânico, mesmo dentro dos centros urbanos, sim ou não? Olha, ser agricultor orgânico, né, e o que é agricultura orgânica? Agricultura orgânica, o nome diz ali que é um organismo aí que tem o sentido de todos estarem produzidos sem agrotóxicos, sem transgênicos, sem defensivo químico, né, com produtos naturais e principalmente na unidade de produção. Hoje já tem bioinsumos e vários produtos biológicos que eu utilizo, né? Tem agricultura natural, agricultura agroecológica, né? O agroecológico já ali mais vê a propriedade como um todo, né? Então ele cuida da propriedade para conseguir produzir um alimento orgânico puro dali com os produtos da própria propriedade, né? Utilizando a adubação verde, cuidando do solo, da água, utilizando as matas, a agrofloresta, né? Planta mais, eu tenho a minha unidade com 70% de mata, né? O restante é para a produção, né? E com insumos produzidos também de forma orgânica, né? O que vem de fora usa orgânico. Por exemplo, o pau de basalto, né? A rocha, pegamos de mirandolos aqui e é um adubo importante, né? Daí caldas, né? Então ainda vem alguma coisa de fora, mas muito pouco. O importante, agricultura orgânica, é produzir o equilíbrio, né? Se você cuida bem do que está no teu redor, os bichinhos, as plantas também vão estar bem. E tudo tem que se alimentar. Você tem que alimentar. Nós, né? Para alimentarmos nós, primeiro temos que alimentar até os bichinhos, até a formiguinha lá que corta a tua planta. Tem que pensar em todo o sistema, aí sim. Em todo o sistema. Muito bem. Meu caro Ayres, nosso tempo já está estourando, mas aí vem a pergunta. Aonde eu consigo comprar esses produtos orgânicos? Porque se eu for comprar orgânico, eu não vou mais na farmácia, nem na farmácia, com certeza eu terei longos anos de vida. Aonde comprar aqui? Olha, nossa cidade é um privilégio, né? E esse é um orgulho para a gente e para nós, agricultores, né? Nós somos 48 agricultores orgânicos aqui em Porto União, 116 na região. E temos a fruta que tem em Porto União, são uns 20 pontos, mais ou menos 22 pontos de feira orgânica nas duas cidades. No terminal urbano de Porto União tem feira, vamos dizer, todo dia, né? De alimentos da agricultura familiar. Em União da Vitória também, né? Agora mudou a feira ali ao lado dos bombeiros, né? Também no sábado de manhã tem agricultores orgânicos lá, Dona Nelsinha, o seu Rude ali de União da Vitória. Tem a cooperativa Coave de União da Vitória, que tem vários agricultores orgânicos. Estamos aí. Então, tem o terminal urbano de Porto União. Eu estou toda sexta-feira de manhã lá com a Madalena na feira, né? Nossa feira é bomba, né? Bastante gente vai, né? Somos vistos até em várias regiões aí com um exemplo, né? Porto União dá um exemplo para vários municípios dos três estados aí, inclusive para o exterior aí, como um bom exemplo aí de produção e comercialização. E além disso aqui, ainda nós temos um caminhãozinho que vai daqui a Joinville, um que vem de Erechim e vai a Curitiba e a São Paulo. Então, trocamos produto e, né? Às vezes tem uma banana, uma manga, um melãozinho, um produto de fora, na feira, tem também que aqui no Produz nós conseguimos. Ótimo, esse intercâmbio é interessante e a parceria como o senhor tem com o Skinap é necessário, é necessário. É tão bonito quando alguém faz uma parceria, um entra com conhecimento, outro com uma técnica, outro com a terra. Quer dizer, se ganha nessas parcerias. Meu caro agricultor, técnico, agrícola Aires, em nome de toda a nossa equipe da TV Mil, agradecemos imensamente a sua presença. É a primeira vez que eu estou entrevistando o senhor e eu tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam muito hoje sobre a questão da verdadeira agricultura para manter a saúde e dar longos anos de vida. Eu preciso que o senhor deixe uma mensagem ao nosso público, com gentileza. Eu que fico muito agradecido, né? Porque a gente poder, através da TV Milênio, passar nessas informações a você, amigo, consumidor, dos nossos agricultores. E essa, o que eu quero dizer, não vem no sentido só assim de mim, né? Mas de várias pessoas que a gente trabalhou junto e construiu, né? Que o mais importante, acho que para a gente conseguir ter as coisas e avançar, né? Eu colocaria três coisas, né? Dedicação, equilíbrio e conhecimento, né? Então tem que se dedicar nas coisas, tem que ter vontade de fazer, tem que ter carisma, força, coragem, né? É difícil as coisas, é difícil, né? O buraquinho da agulha é pequeninho para passar, né? Mas para a gente passar ali tem que passar por várias questões, né? Ter o equilíbrio, né? Nós saber com quem que estamos lidando, com quem que estamos trabalhando, para quem que estamos trabalhando. Não só o equilíbrio emocional pessoal, mas o equilíbrio lá também na agricultura, né? Nós estamos, vivemos todos no mesmo planeta, né? Então tem que ter o cuidado, né? Tem o meu vizinho que não faz a coisa tão certa como eu, né? Ou às vezes faz melhor do que a gente, né? Então tem que ter esse diálogo e essa conversa. E o conhecimento que é importante, né? Só vamos ter uma educação de qualidade e melhor se aquilo que nós aprendemos soubermos passar bem para os outros. É isso que eu queria deixar, né? E agradeço, hein? Opa! Estamos aí para somarmos. E meu caro Aires, eu tenho colocado semanalmente o seguinte aqui, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana! Música 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 Música